Militares apreenderam pistola e munições em governador Valadares, né? Um adolescente, ele correu pra dentro de uma casa abandonada, né? Abandonada e segurando algo, é como se estivesse com algo na cintura e segurando pra não cair, né? Protegendo. É, aí a gente abriu com imagens do Jardim do Trevo. Essa ocorrência foi lá no Trevo, querido? Meu bairro querido, Jardim do Trevo, olha lá. Olha lá, Cruz Credo, Miguel Braz vai contar. Miguel, Miguel, o adolescente correu com a mão na cintura, era arma, né Miguel? Exatamente, Nico. A informação é de que ele estava armado na rua da Semigla, no bairro Jardim do Trevo. No entanto, a polícia militar foi acionada e quando o adolescente de 17 anos percebeu a presença da polícia, ele correu para uma casa abandonada. No entanto, a equipe fez os trabalhos e encontrou uma pistola 765 embaixo, debaixo de uma escada dentro do imóvel. A arma estava carregada com 10 munições intactas. Um carregador também foi apreendido durante esta ação. A ocorrência foi finalizada na delegacia de governador Valadares e o menor apreendido por ato análogo semelhante ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Nico? Não pode, Miguel. Primeiro que tem que ser maior de idade, né? Tem uma idade específica lá, combinado na lei. Tem que fazer os exames, submeter a teste psicológico, né? Até psicotécnico, por que não? É, sei lá, avaliação de destreza, né? De contato com armamento de fogo. Tem uma prova para fazer lá, Miguel. Aí depois, tem que ter autorização lá, para ter o porte ou a posse da arma de fogo. Não pode, de qualquer maneira. Ei, Miguel, menos homicídio, né? A apreensão de arma é sinal preventivo de diminuição de homicídios. Obrigado, viu, Miguel. Qual o tanto de munição, Bebiano? 4, 8, 12, 16, cruz-creve. Depois você volta aqui, Miguel. Miguel Brás. Vem comigo aqui, Bebiano.